Olá, estou aqui para falar do terceiro erro que os candidatos cometem na hora de estudar para concurso público e que isto gera reprovação. Exatamente isso. O terceiro erro, ele se baseia em mim. O pessoal sabe que está errando, o pessoal entendeu agora o porquê que está errando, construiu o seu mega, mas ele não consegue ter consistência na hora dos estudos. Gente, ninguém nasce com hábito de estudo, ninguém sabe estudar de maneira correta, é por isso que você necessita de uma mentoria, é por isso que você precisa de um estudo especializado para falar assim, olha, você se encontra em um estágio zero e agora eu quero te levar em um estágio avançado de estudo. Olha, Edem, existe isso? Existe. Existe a mentoria B10X que trata isso para você e eu falo isso com os meus alunos, todos os dias, tem aluno aqui que chega no nível zero, que é aquele tipo de pessoa que faz muito tempo que não estuda e agora resolveu encarar um concurso público e exatamente ele vai ter um estudo diferenciado, um planejamento de estudo diferenciado. Não tem como eu colocar todo mundo, vai falar se vai estudar da mesma forma. Esse é o principal erro dos candidatos, é pensar que todo mundo tem que estudar da mesma forma. Cada um é um, cada um precisa ser mentoreado de uma forma diferenciada. E a pessoa que está aqui no nível zero é aquela que tem muito tempo que não estuda, chega aqui e quer devorar os livros e aí faz da forma mais errada possível. Vê se você se identifica, porque 80% das pessoas fazem isso. Pegam o livro e começam a ler, ler e fazer resumo. Então, se você respondeu que você faz exatamente isso, você está estudando errado e você vai cometer mais um erro e não vai ser aprovado, tá bom? Vai perder tempo, vai perder energia, vai se frustrar e não vai conseguir a sua aprovação. Tem pessoa que chega aqui que está no nível baby, aquela pessoa que entendeu que ela tem que estudar, ela entendeu que ela tem um conteúdo, ou não falta conteúdo, é aquela pessoa que está ali no último ano da faculdade, é aquela pessoa que tem um conteúdo, mas que ainda não aprendeu a estudar de forma eficaz, não tem inconsistência, não consegue montar um mega, não dá conta de fazer um simulado sequer nos finais de semana e muito menos mapear os seus erros. Eu falo que é um nível baby, também precisa de um outro tipo de instrução para que alcance o nível avançado. O nível intermediário é aquele cara que já entendeu o ponto que ele tem que estudar, ele consegue planejar as suas semanas de estudos em cima dos seus gaps de aprendizagem, que é o mega que eu ensinei ontem para você, e aí ele consegue até fazer isso, mas ele não tem liquidez, ele não consegue. Às vezes ele compara ali uma semana muito bem, na segunda semana ele patina, ele às vezes coloca ali quatro horas de estudo, mas horas líquidas de estudo mesmo, ele não consegue ter mais do que duas. e isso faz com que ele perca energia e não vá para o nível avançado. O nível avançado é aquele candidato que consegue planejar a sua semana em cima dos seus megas, ele consegue estudar ali três, quatro assuntos por dia, e ele consegue fazer não um simulado por final de semana, mas ele consegue fazer um simulado por final de semana e vários exercícios durante a semana em cima dos seus erros. E ali ele vai gerando uma bagagem de conhecimento que é improvável que ele não passe em concurso. Então, para sair do nível zero, nível B, nível intermediário, você tem que ter liquidez de estudo. E muitas pessoas não sabem nem onde estudar, exatamente isso. Não tem um ambiente propício para estudo, não conseguem formar uma consistência de estudo, e ali elas perdem horas. Tem pessoas que começam a estudar em um ambiente, ela não consegue se concentrar e ela não percebe isso. Às vezes o simples fato, gente, de mudar de ambiente, é um exercício que eu ensino aqui para os alunos do B10X. Olha, vá para o ambiente, como saber o ambiente correto? Vá para o ambiente, estuda, marca as horas, e veja as horas líquidas que você estudou. Realmente, efetivamente, eu estudei tantas horas nesse local. Depois, tente um segundo local, estudei X horas nesse local. Tente um outro local, estudei Y horas nesse local. O melhor local é aquele que tem maior hora de liquidez de estudo. Ou seja, aquele local que você encontrou um ambiente sossegado, um ambiente que não te chama a atenção, um ambiente que você está focado nos seus estudos e que realmente você vai fazer disso um hábito, tá bom? E é justamente encontrar o local ideal para os seus estudos que vai fazer toda a diferença, tá bom? Amanhã eu venho aqui para falar sobre o quarto erro. Até lá! E aí E aí E aí Obrigado.